Olá família, quem vos fala é o Enzo Antinasa e dessa vez nós vencemos. Sim, a NASA, ela voltou atrás. Hoje a casa caiu para os vermelhos, repararam que não teve mais bate-papo da Amazônia. Uma vez que a gente entra com dados, uma vez que a gente entra com fatos, uma vez que a gente mostra pesquisas, uma vez que a gente mostra a realidade, aí não dá, né? Aí não dá mais pra brincar, só dá pra ficar brincando de zoeira, de ficar fazendo balbúrdia, mas o argumento em si acabou por aí. Bom, tem que procurar outra coisa pra tentar derrubar o presidente Bolsonaro, que a Amazônia está lidando muito bem. Nós temos aqui algumas notícias para ler pra vocês, que demonstram o que aconteceu com a Amazônia. Para que eles se virem o vídeo sobre efeito Pygmalion, fechamos o ciclo agora. Tentaram de tudo, tentaram de tudo, e só reforçaram nossas convicções. A Amazônia é nossa, nós iremos protegê-la. E se você quiser visitar, é 50 dólares e 100 euros pra francês, tá bom? Fica assim. Primeiro nós temos aqui a notícia que a Folha impulsiona a hashtag que pede boicote ao Brasil. Nós tivemos a mídia arcaica inteira contra o Bolsonaro e a Amazônia. Nós tivemos os influenciadores digitais que não influenciam nada, absolutamente nada. São famosos no YouTube postando porcaria ou tomando tapa de bandido. E aí chega no Twitter e acha que são influências, eles têm uma influência. Não, a Nasa aí, a Nasa falou, acabou, hein, meu? A Nasa falou, fica quieto ainda, fica quieto. É, se a Nasa errou, eu vou fazer eles pedirem desculpa. Essa aqui funciona, tá bom, meu querido? Tá? Então, primeiro um beijo aí pra toda a mídia arcaica, cinzenta, marrom-vermelho, tá? E aqui nós vamos ver um pouquinho sobre os nossos aliados, né? Quem que é aliado? Nossa, né, meu querido? Quem que é aliado? Nossa e quem não é? É ter o Bolsonaro e Trump querem política ambiental que respeite a soberania dos países. Muito bonito, Trump. Eu te amo, cara. Se é nosso aliado da Bolsa, nosso melhor aliado, inclusive. O que o Trump promete? Ele conversa com o Bolsonaro e se diz disposto a ajudar a Amazônia. Poxa, Trump, não quiseram te passar a Groenlândia? Não quiseram um hotelzinho Trump lá na Groenlândia? Dane-se eles, cara, lá é mó gelado, não tem nada legal, mano. Vem pro Brasil. Vem pra Amazônia, consórcio seu Trump Hotel. Trump Jungle. Uau, Cassino, Trump Cassino Jungle. A gente legaliza o cassino pra você, não tem nenhum problema, não. O importante é trazer esses turistas, né? Esses ecoturistas que acham que a Amazônia tá acabando, vem visitar logo, tá? E o Trump diz que vai nos ajudar. Pô, Trump, que bonito, cara. Tá todo mundo esperando aqui o Trump Hotel in the Jungle. Welcome to the Jungle. Vai ser muito maneiro, tá? Nós temos outro aliado aqui no Reino Unido, como eu disse pra vocês recentemente. O Premier que tinha vencido era um grande verde, né? E ele oferece colaboração para foguinhos na Amazônia. Pode vir também, Reino Unido. Todo mundo que quiser nos ajudar será bem-vindo. Reino Unido mostrando aí que é um dos únicos pontos de consciência ainda na União Europeia. Os únicos pontos ainda que tem alguém pensando, sabe? E com certeza a gente vai torcer pro Brexit lá no Reino Unido que ele tenha maior sucesso na vida, tá bom? Nosso aliado também. Outra que não é nossa aliada, mas vale a pena notar porque ela não é aliada também do Macron, né? O que o Macron hoje em dia representa? Os cinzentos, né? Ele representa os caroneiros, esses caras aí, por exemplo, o Macri, né? Esses caras aí do centro, do PSDB, do MDB. Igualzinho a cara do Macron. Vai mentir pra mim ou não? O cara que nunca trabalhou, né? Aquele cara que sempre foi muito rico porque o papai é político. Nós temos que a Alemanha, teve que virar a Alemanha, dar uma representação ali dos países vermelhos e falar Olha, Macron, esse histórico que você tá falando aí do Mercosul com o Brasil fica sozinho, tá? A gente tá fechado com o Brasil. Se você não quiser comida, se você quiser que França não tenha comida, não tenha importação, fica de boa aí no seu canto, tá? O Brasil é uma grande potência. As pessoas têm que entender que o Brasil não é serviçal de ninguém. O Brasil é uma potência. Onde que tá a França em relação à potência que é o Brasil? Nada. Isso é uma piada. Pra vocês é a ronda de euro, tá? Pra brasileira é 15 reais, pra gringo é 50 dólares. Pra francês agora é uma ronda de euro, tá bom? Aí você pode vir visitar aqui, Macron, visitar o Trump Hotel. Vai ser uma maravilha pra você. Outro aliado lindo, maravilhoso nosso é o Chile, né? O Chile é basicamente o Reino Unido da América do Sul, né? O Brasil tá tentando voltar, mas tá difícil, né? Com o Congresso, STF e tudo mais. Mas tudo bem, né? O Chile oferece ajuda a Brasil e Bolívia no combate aos foguinhos. Parabéns, Chile. Vocês são nossos irmãos. Tamo juntos sempre, tá bom? E aí nós vamos aqui a narra. A narra. A narra. A narja. Não é? A linguinha... Ah, vamos lá, vamos lá. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, cara. Você sabe o que é você falar assim, ó? Você virar um meme e falar... Nossa, esse cara não acredita na NASA, velho. Como assim, mano? Essa direita bolsonarista que não acredita na NASA? A NASA é ciência. A NASA é pura ciência. A NASA é pura pesquisa, tá? Então vamos assim, a casa de vocês... Caiu! Caiu! Vamos ler? Vamos ler um pouquinho? NASA suaviza análise sobre foguinhos na Amazônia. Hum... Então vocês estavam fazendo sensacionalismo no Twitter? É por isso que vocês ficaram bravos comigo? Já acabei com a brincadeira? Sabe? Hoje em dia tem as pessoas que respeitam a autoridade. E tem pessoas que são autoridade em assuntos. Desculpa dizer uma coisa isso pra vocês. Mas pode vir a NASA. Pode vir o Goku. Falar o que quiser. Se tiver errado, eu vou falar pra vocês. Eu não tô nem a esse. Milhões de vermelhos não vão gostar. Tá sabendo como funciona? Então a NASA suaviza análise sobre queimadas na... Sobre foguinhos na Amazônia, tá? Desculpa inteligência artificial. Então vamos aqui. Vamos ver exatamente o que aconteceu. Após classificar os foguinhos na Floresta Amazônica como um possível recorde, a NASA voltou atrás. Efeito Pygmalion. Todo o círculo se completou. Falamos, causando as pessoas. As pessoas se revoltaram. Falaram da gente. Só reforço o que a gente tava falando. A NASA caiu. Enzo anti-NASA, 1. Todos os vermelhos no Brasil, mais a NASA. Mais a mídia arcaica, 0. A NASA voltou atrás e suavizou a análise. O tempo dirá se este ano o número de foguinhos é recorde. Ou se está dentro dos limites habituais. O tempo dirá, diz a NASA. A ciência, né, velho? É muita ciência, cara. Este ano, o tempo dirá. Ava. Ava que nos próximos três meses o tempo dirá. Eu não sabia, NASA. Nossa. Que nossa. O tempo dirá se este ano o número de foguinhos é recorde. Ou se está dentro dos limites habituais. Então, primeiro eles falam que é recorde. Depois eles dizem que o tempo dirá. Efeito Pygmalion. Tá bom. Efeito Pygmalion. Não é que o Gurgonóide até tem um canal, né? Ele postou. Esse é o poder da mente. Poder da mente, certo? Só que são poder da mente de milhares de pessoas na internet. É causa pouco, né? Toma essa, NASA. Vai pra casa. Vai pra casa. Vai se esconder. Vai se esconder. A NASA voltou atrás. NASA manda merda. O vermelho inteiro do Twitter. A NASA acabou a Amazônia. Aqui é a foto. Aqui é a foto da NASA, mano. O Enzo vem e fala. Isso é mentira, mano. Isso aí é nuvem de H2O. Não é nuvem de carbono, não. Oh. Eu volto atrás. A NASA... Você não está entendendo? Aí continua. A NASA modificou o texto. Em seu site oficial. Modificou o seu texto em seu site oficial. Que acompanhava a imagem de, entre aspas, satélite, porque a gente sabe que é drone. Capturada no dia 20, mostrando fumaça e focos de foguinhos na Amazônia do Brasil. Na última quarta-feira, em postagem em seu perfil oficial no Twitter, a Agência Espacial nos Estados Unidos disse que, embora seja estação de foguinhos no Brasil, o número de incêndios pode ser recorde. Pode ser recorde. Agora eles voltam atrás. Tá? E até aqui a primeira versão do texto. Embora não seja raro o registro de foguinhos no Brasil, nesta época do ano devido a altas temperaturas e a baixa umidade, parece que este ano o número de foguinhos pode ser recorde. De acordo com o INPE, o Centro de Pesquisa Espacial do Brasil, quase 73 mil foguinhos foram registrados até agora este ano. O INPE registrou um aumento de 83% em relação ao mesmo período de 2018. Ah, no mesmo dia, né? Mas se você contar o ano inteiro, não. Se você contar o ano inteiro, não. Tá? E termina aqui. Olha como funciona. Após uma intensa controvérsia nas redes sociais, ou intensa controvérsia, Enzo... Ah, não vi ninguém defendido. Enzo contra todos os vermelhos, toda a mídia arcaica, toda a NASA. Essa foi a intensa controvérsia, né? Beleza. Nas redes sociais, o texto foi editado no dia seguinte, quinta-feira, dia 22. Na nova versão, desaparece a menção ao INPE e a indicação de que o número de foguinhos pode ser recorde. A conclusão é muito mais suave com o governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, que está sendo alvo de uma ofensiva internacional contra os foguinhos. Nossa, o tempo dirá se o número de incêndios é recorde ou está dentro dos limites habituais. Entre será, poderá ser e agora, nossa, só o tempo dirá. A NASA, cientista, maravilhoso, tecnologia, vem aqui e diz pra você. Não sei. Tempo dirá. O ex-me desmitiu. Não dá. Aí muda o texto, né? Diz aqui. O site BuzzFeed News questionou a NASA sobre o porquê foi retirada do texto do seu site a menção ao INPE. A agência respondeu. Não foi nenhum questionamento, hein, sobre os números do INPE. A pessoa responsável pelas legendas dessa imagem não tinha conhecimento de uma fonte de dados ligados à NASA sobre o mesmo assunto, o que deveria ter sido usada em vez de uma fonte externa. What? What? Estagiário vermelhinho da NASA, toma essa. Enzo 1, todos esses vermelhos, zero. NASA, zero. Estagiário cinzento, zero. Flawless victory. Até a próxima, minha família. Compartilhem, se inscrevam no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.